Olá Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos ao último vídeo de 2019. Que tal uma retrospectiva? Pois bem, 2019 foi um ano cheio de novidades em todas as vertentes. Desde novos lançamentos aqui no Brasil, lá fora, e até novidades bombásticas da série da Amazon. Tivemos também o filme biográfico de Tolkien e foram anunciadas muitas novas figurinhas colecionáveis, pops e figuras de ação, que estão à nossa espera para nós abrirmos a carteira e as comprarmos, não é? Eu já comprei algumas. Além disso, nosso próprio canal não parou por nem um segundo. Vai lá Inesita, começa essa retrospectiva do ano para a gente. Mas é claro, vamos começar bem no início, neste que é o mês do aniversário de Tolkien. E não podemos começar da melhor maneira. Tivemos uma dose dupla de lembras. Primeiro, o César falou tudo o que havia para falar sobre elas e depois foi a minha vez no TT Chef de as confeccionar. E para entrar ainda melhor, em 2019 tivemos diversos vídeos de estudo. Falámos sobre o Cúzul, a língua dos anãos, falámos sobre os Falatrim, os Elfos das Faulas, sobre o Maulorn, sobre o emblema de Gondor e sobre as batalhas dos Valos do Anduin. Tivemos também um doce audio-drama de Tom Bombadil e de Fruta de Ouro e ainda houve espaço para falarmos do irmão mais novo de Tolkien, Hillary Tolkien. E aí, Filipe? Como continuamos em Fevereiro? Fevereiro foi marcado pela estreia da Débora Grazola, cantando a música Bela Boneca do Tom Bombadil, em uma melodia original exclusivamente aqui para o TT. Logo em seguida vimos um TT que bombou, que foi o estudo sobre a árvore branca. Maravilhoso! O TT Kids também se manteve a todo vapor com dois episódios consecutivos. E após um TT muito solicitado, que foi o de Fingon e Maedros, nós tivemos um boom. O trailer do filme Tolkien foi lançado e fizemos a versão legendada e uma bela análise comentada desse trailer aqui no canal. Estávamos no hype. E como se o hype já não estivesse lá nas alturas, a Amazon iniciou, ainda em fevereiro, sua participação na mídia com a nova série. I wisely started with a map. Foi o que postaram antes de iniciar uma sequência de posts revelando pouco a pouco o mapa que será usado para a criação da série. E como se já não fosse o suficiente, a Oxford University Press anunciou o lançamento de Tolkien's Lost Chaucer, livro de conteúdo inédito sobre os estudos de Tolkien sobre um dos mais importantes escritores e filósofos da língua inglesa, Geoffrey Chaucer. Falamos mais sobre Barge, Smaug, as flores de Eleanor, Nifredil, Anãos... Enfim, foi um mês bem cheio. Mas aí veio março. E aí, Inês? Em março, o conteúdo do TT passou pelos reinos de Beleriand até aos Gilead e ainda tentámos desvendar o mistério das entesposas. Falámos sobre a dedicada Simbel Mini, sobre os elfos de Ossidian e também sobre os Mayer, Union e Osset. É também celebrado neste mês o Tolkien Reading Day, no dia 25 de março. E é claro, o TT não poderia deixar de passar esse dia. Publicámos uma belíssima leitura de Christopher Tolkien a ler um trecho do Silmarillion. Começámos aqui também os nossos vídeos sobre a banda Blind Guardian. Eu sei que vocês têm pedido muito que continuemos com esses vídeos, mas devido a problemas de direitos autorais, tivemos de parar e estamos a tentar resolver essa questão. Também em março saíram os mapas finais da série da Amazon, onde foi confirmadíssima a segunda era e, é claro, no menor. Com o recém-lançamento do e-book da Secret Store, Receitas da Terra Média, o nosso TT Chef começou então a fazer as receitas desse livro e começámos pelos secondos do Condado. Foi também neste mês que o Sérgio deu uma entrevista para a revista online Primeiro Parágrafo. Deu-se também neste mês o lançamento do Silmarillion e, para fechar esse lançamento, o César e o Reinaldo José Lopes participaram no especialíssimo Nerdcast sobre Tolkien, as letras e lendas de Tolkien. Houve um único evento de lançamento do Silmarillion, que foi organizado pelo TT, pelo Sodablog e pela Livraria Saraiva. A Mihai gravou tudo para publicarmos aqui em vídeo no TT. E também, aproveitando esta questão do lançamento do Silmarillion, o Sérgio gravou um vídeo sobre o que é o conceito de Silmarillion. E agora, Filipe, vamos passar para Abril. Abril foi marcado pelo anúncio de diversos cursos acadêmicos sobre Tolkien, sinal de que o interesse no autor está crescendo e muito recentemente. Ficamos sabendo do anúncio do game The Lord of the Rings Gollum, em desenvolvimento pela Daedalic Entertainment, que terá como foco a história do personagem Gollum. Muito interessante, não? Tivemos também em Abril a nossa resenha sobre a nova edição do Silmarillion, que havia sido lançado recentemente. Maravilhosa edição. Tivemos também música com Blind Guardian. Tivemos Bolo de Sementes com a Inês. O maravilhoso audiodrama sobre a morte de Felagunda. E ainda mais, a notícia de que Tom Shippey e John Howey seriam consultores na série da Amazon. O que já é um alívio, não é verdade? E de tabela, recebemos o anúncio de mais dois lançamentos inéditos de C.S. Lewis, o Cartas a Malcom e Reflexões Cristãs. Mas é coisa, hein? Manda maio aí, Inês. Começámos maio bem negro, com TT, sobre a língua negra de Mordor. Da língua, passámos para os sistemas de escrita inventados por Tolkien. Foi também o mês da estreia do filme biográfico de Tolkien. O César, o Alexandre e o Ronald Kirmes foram convidados para assistir em São Paulo ao filme pela Fox Film Brasil. Queremos muito agradecer à Fox pelo convite, pela oportunidade e pelos presentes. Falámos também de Elm, Mão de Martelo, sobre a Terra Parda, sobre Dior e Nimod, Malus e Alphirin. E ainda fomos espreitar a mega coleção de pops do César. Contamos como foi Junho, Felipe. Junho foi um mês bem sossegado comparado com os outros. Tivemos a resenha do hobbit argentino, El Hobito, além da resenha do maravilhoso Hobbit Anotado, a versão definitiva desse clássico conto. Foi lançado também mais um audiodrama maravilhoso, O Desafio de Fëanor a Fingolfin. Tivemos também o lançamento de um dos TTs mais pedidos na história do canal, sobre o mais poderoso dos Ainur, Melkor. Com a própria Inês, conhecemos mais sobre as livrarias de Portugal, que, convenhamos, respira um Tolkien, hein? Tivemos participação também no canal Ócio Criativo, com meu grande amigo César Machado. E, de surpresa, o TT sobre o maior Tolkienista vivo atualmente também saiu, o do próprio Tom Shippey. Nem nos meses mais tranquilos a coisa para, hein? Em Junho ainda tivemos um dos concertos do Lord of the Rings in Concert, onde o TT também marcou presença. Mas vai lá, Inês, como foi Julho? Julho foi um mês em cheio. Em termos de estudo, falámos sobre os Valar Irm e Est, sobre Atelas, o Livro Vermelho do Marco Ocidental, sobre a Floresta de Fangorn, sobre Elwin e também sobre a Vale Aniena, que foi o meu primeiro TT de estudo. E também gravámos um TT para tentar calcular qual a altura de Berne. E também falámos sobre o autor da biografia oficial de Tolkien, Humphrey Carpenter. E neste mês foram revelados o diretor de, pelo menos, os dois primeiros episódios da série de Amazon, Juan Baiona, assim como a primeira atriz, Markella Kavanagh. E também foi o mês da primeiríssima live aqui do TT. Olhem só os profissionais. Contámos comigo, com o César e com o Sérgio e também com o Reinaldo José Lopes, o tradutor de O Hobbit. Seguimos a fundo então para agosto. Agosto já começou com mais novidades sobre a série da Amazon. O próprio Orlando Bloom deu suas declarações sobre fazer o papel do Legolas novamente. Interessante. Mas esse foi mesmo o mês de Lewis. Além da resenha da trilogia cósmica, tivemos o anúncio do lançamento da nova edição de As Crônicas de Nárnia, dessa vez em capa dura e com ilustrações da lendária Pauline Baines. Magnífico! E em seguida tivemos a segunda participação do TT no Bibletalk, dessa vez com o tema de A Teologia da Terra-Média, que é um TT espetacular. Foi revelada também em agosto a tecelagem de Rivendell, feita em Albuçon. Em agosto também foi lançada, aproveitando o lançamento oficial, a resenha do box de luxo do Hobbit da Nerdstore, que ficou maravilhoso. Tivemos também TTs de estudo sobre o Merry, Amdir, Bombur e até sobre Mestre Gil de Han. Cada mês é uma aventura por aqui. Em agosto também fizemos mais uma live do canal. Vai lá Inês, manda setembro pra gente! Bem, em setembro falámos sobre a pequena história de Tolkien Folha de Cisco, falámos sobre Éloros, sobre o rio Sirion, sobre a erva de fumo, sobre Maedros, o meu personagem principal, do Legendário, sobre Ryan Anwin, o primeiro editor de Tolkien, Abroad, o último rei de Lónia. E olhem o luxo! Tivemos um TT onde Ronald Kirmes lê o Poema de um Anel em diversas línguas. E foi também neste mês que foi confirmada a Nova Zelândia como a Terra-Média, que será o pano de fundo para a série da Amazon. Vamos voltar novamente para a Nova Zelândia, que foi onde foram gravadas as trilogias do Peter Jackson. Flip, diz-nos lá como foi outubro! Em outubro foi lançado o nosso Guia de Leitura para as Obras de Tolkien. Bem necessário a quem quer ir mais ao fundo nos estudos da obra do professor. Tivemos também a resenha de dois livros da coleção Sleepcase de luxo britânicos, O Hobbit e o recém-lançado Cartas de Papai Noel. Só coisa linda! A Inês também participou e representou o TT no Fórum Fantástico, o evento que reuniu o melhor da fantasia, ficção científica e terror. Sua palestra foi sobre a culinária na obra de J.R.R. Tolkien. A mulher estrela, rapaz! Vai vendo! Tivemos um estudo sobre mais um dos hobbits, o nosso adorado Pippin. Além de continuarmos, como nos meses anteriores, com a história de um outro hobbit, o caro Bilbo Bolseiro com o TT Kids. Falamos também sobre a morte de J.R.R. Tolkien, resenhamos o seu álbum de família e, para continuar falando de coisas de época, saiu a resenha do monstro The History of the Hobbit. Mas durante o mês ainda saíram algumas coisas sobre a própria série da Amazon, incluindo a adição de mais dois autores ao hall de atores. Está promissor o negócio, hein? Mas novembro estava chegando. Conta aí pra gente, Inês, como é que foi? Começámos novembro com mais um TT Música. Desta vez, a música The Edge of Night, a música que Pippin canta no terceiro filme, no Regresso do Rei, Retorno do Rei, para Denethor em Minas Tirid, que aqui foi apresentada por Fabrício Zambon. E mais uma vez, honramos Tolkien, como se não fizéssemos todos os dias, falando dos prémios que ele e as suas obras ganharam. Sabemos também que vai ocorrer novamente no Brasil mais um Senhor dos Anéis in concert, desta vez para o ano que vem, e serão então as duas torres. Falámos sobre Tarback, Tory, a TCBS, o antecessor dos Inklings, sobre os senhores de Andúnia, Maglor e tivemos um TTzão sobre a magia na Terra-média. Ronald Kirmes teve a chance de falar sobre a Eren e a Armenium, a Ordem do Sul, o primeiro grupo de estudos sulcanistas da América Latina. E foi neste mês que ocorreu também o lançamento do Senhor dos Anéis. E, é claro, contamos com uma edição especial da NetStore, que vem com o marcador do TT. E eu digo-vos só uma coisa, fiquem atentos. E agora, Filipe, vamos lá passar para o último mês do ano, dezembro. E chegamos, enfim, em dezembro. Começamos falando sobre o retorno de Beorth North, poema obscuro do portfólio de Tolkien, mas que foi baseado em fatos reais. Vai lá conferir, hein? Saiu também a primeira maratona do TT Kids, com todos os episódios lançados até então, indo do condado até o encontro e do jogo de charadas. Em seguida, o clima ficou quente. Foi lançado o TT sobre a Arian, a maia que conduz o sol pelo firmamento do mundo. Maravilhoso, TT. Depois desse calor todo, a Inesp fez pra gente um manjar turco que ficou maravilhoso. Falamos também de Dualen, das Colinas de Ferro. Enfim, a resenha da nova edição do Senhor dos Anéis e dois especiais de fim de ano. Um foi sobre o legendário de Papai Noel, falando de suas cartas escritas no período natalino e que acabaram virando um livro. E o magnífico estudo das histórias de fada e dos evangelhos, apresentado pelo nosso grande amigo aqui do canal, o professor Dr. Diego Clautau. Tivemos também a notícia da atriz escolhida pra ser a Galadriel na série da Amazon, a Morphid Clark, que temos que convir que tem uma silhueta bem similar à Galadriel da Cate Blankett. Lindas demais. E enfim, chegamos a esse vídeo aqui. Não dá pra negar que foi uma jornada e tanto, não é não? Foi um ano bastante lutado. Agora que olhamos pra trás, não paramos nem um segundo. É, e isso é apenas o começo de uma nova fase no mundo Tolkieniano. Temos a série engatilhada para os próximos anos e daqui até lá, a quantidade de novidades que surgir será ainda maior e mais importante. Pois é, Filipe, imagina quando começarem a surgir fotos dos bastidores, das gravações, eu nem sequer falo no trailer. Eu digo mesmo, Inésita. Se com as recentes fotos inéditas da trilogia do Peter Jackson nós já suspiramos de animação, imagina agora com a maior série da história. Mas não somente novidades sobre a série. Vamos ter novos lançamentos de livros aqui no Brasil e também novos eventos e quem sabe mais um evento do TT. Pois é, nem me fale. Esse é um evento do ano pra mim. Mas e você Tolkien Talker? O que achou desse ano? Achou pouco? Pois bem Tolkien Talkers, a nossa retrospectiva vai ficando por aqui. Por isso vocês já sabem, deixem like, comentem aqui em baixo o que acharam, o que mais gostaram que nós fizéssemos aqui para vocês este ano, o que querem que o TT traga qualquer coisa. Por isso, subscrevam também aqui o canal e ativem o sininho das notificações. Esse foi um ano maravilhoso e o que o futuro nos guarda parece ainda mais maravilhoso. Todo esse trabalho não seria possível sem você, seguidor do canal. Deixamos aqui a nossa mais profunda gratidão por todo o apoio de vocês até aqui. Se hoje somos o maior canal de Tolkien do mundo, temos é de agradecer a vocês. Um grande obrigado do fundo do coração. Que este ano seja maravilhoso para todos vocês, que realizem os vossos sonhos e os vossos desejos e que nos continuem a acompanhar. Ficamos então por aqui, pessoal. Desejamos um maravilhoso ano novo para todos vocês e que a graça de Varda ilumine os seus caminhos e que Luvatar abençoe a todos nós. Feliz ano novo, pessoal. Um grande beijinho. Tchau, tchau.